E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuando aqui com o Devil Item. Na última parte a gente entrou aqui dentro da igreja, né? Então eu vou dar continuidade aqui, tá pessoal? Vamos ver o que vai acontecer agora aqui. É, a gente tá atrás da Kidman, né? Ela entrou aqui com o Leslie. O que eles vieram fazer aqui? Tenho certeza. Ele tá por aqui, ó. Opa, Erick. Eu já estou aqui, não sei se nada vai te machucar. Machucar, te machucar. Você tem que ficar comigo, não há outro jeito. Vamos ver aqui, né, então. Vamos ver o que tem aqui. Fragmento de mapa 13, né? Alguma coisa aqui. Eu tô que nem esse cara aí, ó. Só que eu tô tossindo um pouquinho mais. Joseph, você tá comendo comigo? Sebastião. 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 Quando você tá em um lugar altíssimo. Se você está em um lugar altíssimo. Ou o subway vai por aí. Imagina se você tinha essa urgência por um minuto direto. E aí dois minutos Você lutou três vezes agora, Joseph Você está aprendendo a parar Você não está ouvindo Eu não estou preocupado De parar Esse cara vai rodar Não quer parar Alguma parte de mim Quero voltar Eu não sei porquê E eu não posso Se transformar em um bichão É muito profundo 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 Ai Tá louco, mano O cara é super poderoso Vixe, mano Uau Uau Ótimo Meu controle bugou Tremendo sozinho Maravilha 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 Tá, qual que é o plano Tá, qual que é o plano? Deixa eu ver aqui Tá, tá usando 86 da GPU, né? Tá usando GPUs 54 4 É muito bom, não Nossa, eu não tenho bala nenhuma Os cara apelou todas as minhas balas Tá, então Chegou O cara chegou Ele levantou nós pro alto lá Deu uma de telecinese O poder da Da estranha, ó E é isso, mano O cara é um deus aqui, pô E eu sou só um bosta Não vai ter nada aqui, né? Eu tô quebrando tudo isso aqui à toa Ué Isso, isso é minha imunidade Ah, aqui tem um bagulho É que não tem nada, né? É, tem um Peraí que eu tô quebrando tudo isso aqui à toa Eu nem tinha visto você Opa Cara, eu acabei de quebrar aquilo ali Que porra é essa? Agora eu percebi que ele não pula, né? Ele pula Vai não pula Maravilha Alright Tá legal não 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 tem isso aqui quer dizer isso é bom mas achei que ia ter mais alguma coisa parece solto parece solto ele vai abrir a litúrgica antiga nesta litografia foi erguida a partir de uma porta de pedra onde parece ter sido usado como uma chave já estou vazando aqui tudo e boa não não posso mais carregar bala de rifle usou o rifle agora nossa esse aqui é grandão hein mano vê que está escrito aqui no caderno do das catacumbas socorro esses sonhos metálicos ele está vindo eu corro mas ele me segue deus me ajude socorro 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 quem será que está vindo já tem um caminho para cá tem isso aqui tem parece que tem uma pessoa ali beleza no caso o caminho era para cá salvou e um monte de item ali eu até vendo eu o 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 anúncio do nascimento de Lili Lili, né? pelo menos, com amor, Lili Leste Castelhano nascido em 18 de junho de 2006 às 9h56 da manhã 3h31kg, caralho, nasceu pesada, hein? 35.5cm seus orgulhosos pais, Sebastião e Mayra Castelhanos Mayra e Sebastião Castelhanos Wilson Post Deixa eu ver Catacumbus encontrados Catacumbus são encontrados abaixo da igreja O pastor diz, nada disso tem importância quem cuidava desse lugar Os operadores encontraram passagens peterrâneas abaixo da igreja Sedar rio Asseguram terem visto múmias A paróquia nega acesso a historiadores por considerar um sacrilégio Não se preocupe E aí eu vejo que você tem que abrir isso aqui pra mim lá Ocupar meus bagulhos Vamos ver o que eu tenho Eu tenho bala aqui, né? Ai, meu, eu tenho Eu tenho tanta bala assim aqui Olha que maravilha 24 mil Tem mais 6 balas lá Peraí, cadê? Ele tá andando sozinho Tá, vamos ver o que a gente vai comprar aqui Tá, vou aumentar a capacidade de barra do rifle, né? 15 mil 10 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 mil Vamos aumentar o dano Vamos aumentar o dano Só comprar coisa barata 10 mil Boa Você é upado, hein, mano Até salvar depois dessa Quatro horas de jogo já Corta muito pra gente der, eu acho Quer voltar? Tá, agora o que eu vou fazer? Vou voltar, pegar as balas lá Eu sou bobo Maravilha Ó, beleza Olha, eu percebi que não dá pra mim entrar ali Vou dar, eu tenho uma placa Não dá pra mim entrar Pode encaixar Ah Interessante O motivo da minha plantela Explode, né Conectei ele pelo... Agora vamos ver Se ele vai dar esses problemas Não, tá, vou deixar aqui por enquanto Não sei se eu vou usar Boa Eita Vamos ver o que vai falar isso Deixa eu ver Agora é caro. Agora é o preço no caso. Será que vai ter algum chefão aqui? Já bugou. Já bugou o controle. Bom pessoal, como é que tem meu outro controle aqui, né? Fazer o que? Vamos jogar com esse aqui mesmo. Será que ele está meio ruim nos comandos aqui? Mas, né? Ele mesmo que é o bom. Beleza. O que é isso? Eu nem tinha visto, hein? Um... 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 O que é isso? 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 O que foi o primeiro lugar que lá e foi? Pra cá eu não fui O primeiro lugar foi pra cá Mas vamos aproveitar que ele tá morrendo de cansaço Pessoal, vou terminar o vídeo por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram já deixa aquele like Falou, até a próxima, é nice